Música Isso aqui é a M25 Uma evolução aí Da M22 Uma carabina que particularmente Eu amei muito ela Boa pegada, já veio com trilho para pipé Trilho aqui em cima na abraçadeira Trilho de 20 A pegada dela é muito gostosa A estética dela é top Ela vem com o supressor aqui na frente Muita gente me pergunta No meu canal aí Que Ela tem um cilindro menor do que a da M22 A quantidade de ar é menor Eu digo galera, eu não sei nenhum Primeira vez que eu estou pegando nela Eu não sei nem explicar isso a vocês Estou vendo que a pré cama dela aqui Aparentemente parece que é maior do que a outra Não vou ver essas características ainda O cilindro para mim é o mesmo tamanho Consegui dar ela aqui até 220 bar Encher até 220 bar Porque meu cilindro ali estava com baixo Eu ia botar até 250 mesmo Para nós ver a quantidade de ar É É uma carabina Eu achei ela muito bonita Tá Aqui modelo é a M25 da Artemis Vou colocar a lungueta agora em cima aqui Vecto E vou atirar naquela tabula lá no final Que dá 25 metros Que os agrupamentos que eu faço aqui Que é o espaço maior que tem na minha casa Vocês vão acompanhando aí galera De perto Tá bom Galera Eu terminei de fazer aqui o O disparo Deixa eu ver se eu soco aqui Melhor Eu tenho um scope-cam ali Nunca coloco o scope-cam O chumbo Z-Houd E o Z-AP Então Está com muito mercado Z-Houd Eu vou cronografar ela Para mim ver a autonomia de tiro dela Deixei ela em 120 bar Tá Ela está ali 110 bar aproximadamente Ela ficou ali em 150 bar Deve estar com seu ar muito alto De fato Eu acho que o teu ar Bastante Só que uma caravina Vem nova E você tem que fazer Todos os ajustes Eu dei aproximadamente 30 disparos 30 disparos Aproximadamente Eu dei uns 10 aqui Aqui Fiz o que foi o ponto de referência E pegou aqui Tá Depois eu fiz mais dois agrupamentos Aqui Esse foi meu ponto de referência Pegou todos aqui Esse foi meu ponto de referência Pegou os outros aqui Esse aqui foi com chumbapê Esse foi meu ponto de referência E pegou todos aqui dentro Só abriu esse aqui Que é negócio de milímetro Eu dou um disparo primeiro Que nem eu dei aqui Para fazer o alvo Os restos Pegou tudo aqui dentro Tá Isso é a 25 metros Com A M25 Gostei Silenciosa Gatilho bem macio Mas tem ajustes Para fazer Galera Essa carabina Eu fazendo um ajuste Ela fica perfeita Principalmente o martelo dela Ferrolho Tá Eu vou ver qual O VO Que essa carabina está Olha só Linda Ó Ela tem que polir Tá vendo Ó Tem que polir É Gente que vende fábrica Ela é muito óleo no cano Que você estava vendo aqui Muita coisa Às vezes passa muito tempo De estoque Eles dando óleo Graxa Que é para Preservar Isso é uma Vecto Paladinho 4x16x50 FFP A primeira impressão Que eu tive da arma Silenciosa Cada supressor dela Gatilho leve Leve Que é uma maravilha Agrupamento Bom Tá Bom A 25 metros Perfeito Aquele ali vai a 30 40 metros Pode melhorar Muito mais ainda Pode ali Pode deixar só um furo Quem ela fez com uma pê Só um furo O ralde também É só questão de ajuste Vou ver como é que está O regulador dessa carabina Ninguém sabe como está Entendeu Mola do martelo Ela não sabe como é que está A gente que eles me montam De fábrica lá Eles montam todo Aleatório Entendeu Mas é isso aí Vocês tem curiosidade Sobre a M25 Tá aí a carabina Vou conografar ela aqui Para mostrar para vocês Como está marcando aqui O véu dela Galera Vou conografar ela aqui Agora Mas eu Não sei porque Que a imagem fica assim Mas eu vou tirar uma foto Vou mostrar para vocês A carabina deu 297 metros por segundo 400 metros Com um chumbo Com um ralde de 1.21 Tá Isso é muito a velocidade Nem uma carabina Para chegar a um VOD Tem que ser bem trabalhada Aí como ela já abaixou Da pressão do cilindro Os outros três Deu 290 290 E 289 Entendeu A reguladora está trabalhando perfeito Só de 4 espadas aqui Porque o cilindro já até baixou Da pressão de trabalho Tá O cilindro aqui está com 130 Com certeza essa reguladora Deve estar com 140 bar Se esse negócio passasse Olha aí Fica Dá para vocês ver 297 290 289 Entendeu E muita potência galera Entendeu Está aqui O véu ao máximo 296 Véu ao mínimo 289 Redondou O véu de 292 Galera Que o cilindro já está abaixando O regulador está trabalhando super bem Eu conheço como o regulador Trabalha bem Só de 4 espadas aqui Já foi suficiente É É muita velocidade Tá Foi a carabina da Artemis Que eu vi Com uma pancada forte Dessa qualidade Porque A pedece as outras Chega Mas você tem que dar um trabalho Você tem que dar um talento Bem caprichado De jeito que ela está vindo de fábrica Aqui com um véu desse Com um chumbo de 21 Caso você está um chumbo de 18 grandes Que é o padrão Vai para 300 de cacetada Me surpreendi Muita velocidade Cara Com essa M25 E o agrupamento Que ela está fazendo É impressionante Com essa velocidade Tá aí Uma ótima carabina Para vocês que gostam de De campo aí Gostam de fazer Seu jogador Para um momento A longa distância Gostei Aprovado pelo Camuflagem Oliveira O cliente que me comprar ela Se ele quiser que eu dê um talento nela Baixa esse VO Vou modificar ela todinha E vou esperar Resultadinha melhor ainda Só uma carabina topada Está aí Superou minha expectativa Sabia que ela ia ser melhor do que a M25 Melhor não Ter suas qualidades Entendeu Se ela é uma evolução Ela vai ter suas qualidades melhor Carabina top de linha Testada e aprovada Galera Vocês que adquirem esse produto Eu tenho vários amigos meus Que tem M25 Todos falam bem Dizem que é topada Dizem que é precisão hipotética Foi esse reviewzinho aí Básico Rápido Para vocês terem noção Beleza Mais uma vez Agradeço todos vocês aí Tchau Um abração